E aí, gente, boa! Tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho agora a respeito do juízo de Deus. Como que Deus trabalha com relação ao juízo? Nós falamos ontem na live que Deus tem, sim, uma forma de olhar os judeus naturais. E esses judeus naturais, Deus olha com carinho, sempre olhou com carinho os judeus naturais. E da mesma forma que Ele olha os judeus naturais, não à toa, a gente pode observar que Jesus disse, Jesus de São Paulo falou em Romanos 1,16, Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, sempre Ele vai trabalhar com relação à salvação, no tocante a dons, vocação, julgamento, sempre Ele vai dar uma priorizada para os judeus. Por quê? Está passando aqui no card agora uma live que eu fiz ontem, que fala justamente a respeito para quem Deus fez primeiro as promessas. Então, tem uma questão judaica ali que é preciso olhar com carinho, sem judaizar, não tem nada de judaizante nisso não. É só uma questão mesmo do que o apóstolo Paulo falou claramente ali em Romanos capítulo 11. E Ele vai falar aqui também, olha que interessante, e você entendendo o que eu vou falar aqui, você vai compreender também uma questão, uma pergunta que eu vou deixar aqui no final, e aí você me responde essa pergunta. Olha só, Romanos capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim em diante, Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, para com Deus não há acepção de pessoas. Então, você veja aqui nesse texto que Deus está trabalhando com uma questão de julgamento. E na hora que Ele vai trabalhar a questão de julgamento, Ele vai dizer, olha, primeiro eu julgo os judeus, depois eu julgo os gentios, primeiro eu dou honra e glória para os judeus, depois eu dou honra e glória para os gentios. Isso é uma coisa que a gente não precisa nem ficar entrando em miúdos, a respeito dessa questão que está muito, muitíssimo claro ali nas Escrituras. Agora, a pergunta que eu faço com relação a isso é a seguinte, bem, se Deus primeiro traz o evangelho para os judeus, a salvação vem dos judeus, dali que vem a salvação, tudo parte dos judeus, tudo começa pelos judeus e depois desemboca nos gentios. Então, se tudo começa por ali e termina ali, você vê que o evangelho, quando ele começa a ser pregado, começa primeiro em Jerusalém, vai passando por Samaria até os confins da terra e depois retorna para lá, todo mundo. Então, tudo começa lá e termina lá, em Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino, a capital mundial do reino de Deus, no reino milenar. Ok. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, se tanto o juízo como a glória e honra começam pelos judeus, a pergunta é, por que que a glória e a honra no momento do arrebatamento, ela começa com os gentios, com a igreja, e aí vem o juízo sobre a terra, que eu estou falando aqui para os pré-tribulacionistas, porque eu estou pensando, às vezes eu não falo, pode confundir, porque os pré-tribulacionistas dizem o seguinte, primeiro Deus vai julgar a igreja, Deus vai arrebatar a igreja, aí depois Deus vai julgar os judeus, os judeus agora vão passar pela peneira porque rejeitaram Jesus. Então, a igreja não vai passar aqui as angústias, não vai passar as tribulações, não, não, não. A igreja vai para o céu, e aí Deus vai prestar conta com os judeus. A última semana de Daniel é só para os judeus, não tem nada a ver com a igreja, a igreja não faz parte disso. Bom, não é isso que Paulo fala. Tanta a glória quanto a angústia sempre primeiro vai desembocar, começar lá com Israel. Lembra que nós falamos na live de ontem que quando os judeus forem admitidos, novamente enxertados, ali está falando dos remanescentes de Israel, os não eleitos, o que vai acontecer? haverá a ressurreição dos mortos. Então, a ressurreição dos mortos acontece justamente por quê? Porque os judeus se voltaram para o Senhor, e então isso desencandeia em quê? Desencandeia em uma restauração. E essa restauração começa em Israel e desemboca no mundo. Bem, então, como que vai explicar isso se, para os pré-tribulacionistas, primeiro Deus dá honra e glória para os gentios, e depois dá honra e glória para os judeus? Como é que é essa história? Como é que é essa história? Agora, o juiz, a angústia e a tribulação, pode vir primeiro para eles, né? Você percebe que a grande tribulação, ela tem um impacto maior e ela tem um começo em Israel, e depois vai desembocando no mundo. Começa em Israel e deságua ali nas nações. Jesus vem e salva Israel, e depois isso acaba se espalhando para as nações. Primeiramente para o judeu e depois para o grego. Tanto o juízo, quanto a angústia, quanto a tribulação, primeiro é para o judeu, depois para o grego. A restauração, os benefícios, as bênçãos, a honra, a glória e a incorrupção, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porque quando Jesus voltar e rebatar a igreja, é no exato momento em que Deus vai libertar o povo de Israel. Tudo acontece simultâneo. Tudo acontece ao mesmo tempo. As tribulações e as angústias começam ali, acabam pegando a igreja que está espalhada no mundo. No momento em que Jesus arrebata a igreja composta de judeus e composta de gentios, é no exato momento em que Jesus volta para libertar o povo de Israel, libertar os cativos, e trazer a restauração, que está lá em Atos, no capítulo 3, quando Pedro fala que é necessário que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas, até o tempo em que lhe restaurar todas as coisas. Então, a ordem dos acontecimentos, por isso que a gente costuma dizer que o relógio do mundo é Israel, a ordem está ali. Claro que Deus trabalha com a igreja, claro que Deus trabalha com os gentios, mas para que você compreenda melhor isso que eu estou falando, agora é um assunto que para você compreender com mais eficácia, eu sugiro a você entrar neste vídeo que eu fiz ontem, onde eu falei com muito mais detalhes essa questão dos judeus. Porque no nosso entendimento, Deus não tem apenas o que é judeu no coração. Lembra que Paulo falou que o verdadeiro judeu é aquele que é no coração, a circuncisão do coração. Mas não existe apenas esse. Existe o judeu da circuncisão do coração, o verdadeiro, e existe o natural, existe a igreja e existe o natural. Como que a gente explica isso? Aí você acessa o vídeo que já coloquei aqui em cima no card, vou deixar também aqui nos comentários esse vídeo, você acessa, você vai ver. Agora, a gente tem uma explicação para isso. Agora, como que um pré-tribulacionista vai explicar essa questão se ele apenas coloca dois grupos, judeus e igreja? Pronto, acabou, só tem judeus, só tem igreja, a igreja é arrebatada, ou seja, glória, honra, vida eterna, incorrupção, bênção para os gentios e depois para os judeus? É isso mesmo? É isso mesmo que a Bíblia fala? Ou seja, a tribulação é para eles primeiro, agora a glória e honra é para os gentios primeiro. Engraçadinho, né? É legal, ter esse tipo de interpretação é bacana, porque você acaba sendo privilegiado mesmo não sendo ramo natural, você acaba sendo privilegiado mesmo sendo um zambugeiro enxertado na oliveira, ou seja, não é natural e acaba tendo privilégios de quem é natural, engraçadinho, usurpando aquilo que não é teu. Então, olha que interessante, quando a gente começa a observar essas coisas e entender essas coisas, como eu falei, salta aos nossos olhos aquilo que antes estava oculto e até difícil de explicar. Por que há uma questão dessa para os judeus? Por que não, eu e a igreja? Os caras nem recebem o Jesus como salvador, só enxergam o Pai? Pois é, mas tem uma explicação para isso, tem algo por trás disso daí. Então, mais uma vez, eu peço a você com carinho que você veja esse vídeo que eu fiz ontem e você olhe e observe como que Deus, como diz o apóstolo Paulo, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem foi seu conselheiro, veja como que o propósito de Deus está perfeito, está pleno, não tem que ficar inventando nada, é só seguir o que está ali nas Escrituras. Certo, gente? Fique com essa palavra em nome de Jesus. em nome de Jesus. Fique com essa palavra Fique com essa palavra